Pessoal, bom dia! BMW M4, F82, depois de um M2, depois de uma Ibiza, de um Mini Clássico, voltamos aqui a carros da categoria M. Ora, neste M4, não é que eu vos venha explicar algo de muito diferente do M2 Competition que já trouxe para o primeiro vídeo, aqui o do Miguel, porque continuamos com a mesma motorização debaixo do capô, o motor S55, com 430 cavalos, faz um bocado mais, o binário igual, 550, temos apenas uma pequenina diferença a apontar aqui, que são os travões do M4, sem ser o Competition não os cerâmicos, são apenas travões de 4 postões, mas, a grande diferença que eu vos quero mostrar neste M4 está aqui, na caixa de velocidades, este M4 que eu vos trago hoje, hoje, tem uma caixa de velocidades manual, ok? E eu fui praticamente desafiado pelo proprietário deste carro, ele me viu a falar muito bem da caixa DKG e dos picos de boost que ela até dá durante a troca de caixa, que é uma sensação fortíssima, disse-me assim, vais achar o M4 mais divertido que o M2 e vais achar a caixa manual muito mais divertida que a automática, portanto, vou lá eu recusar um convite para guiar um carro M, cá estamos nós e vamos dar uma volta de M4, fiquem por aí! M4. 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 M4 Pessoal já estamos aqui ao volante do BMW M4 Vou agora aproveitar aqui este bocadinho de autoestrada Para irmos às estradas mais porreireitas Para vos falar um bocado só Pronto, das comodidades E de algumas alterações em específico que este carro tem E até o porquê da minha grande curiosidade em vir conduzi-lo Faço ao M2 Ora, antes de mais, estamos neste momento a conduzir em modo efficient Ok? Parece que estamos num carro normalíssimo Pronto, temos que ir aqui atentos à caixa de velocidades Temos 6 velocidades em vez de 7, ao contrário de se fosse um carro de caixa automática Mas estamos aqui num conforto Mas num conforto que... Direita? Esquerda? Esquerda? Espera aí que eu preciso de indicações Já parece que é um traço contínuo Se a multa chegar, podes me enviar Estamos aqui num conforto Nem parece que é uma coisa que eu acho muito apiada ao carro Que é nem parece que estamos num desportivo Todo XPTO Então no caso deste M4 Que ainda por cima já tem aqui Como a malta tem hábito a fazer estes carros Já está um bocadinho apimentado Ele já tem uns downpipes E já tem uma reprogramação feita para afinar isso tudo Que meteu o carro a fazer... Boa, não perguntei Tenho o carro a fazer 510 cavalos E quase, quase 800 Nm de binário Está mesmo quase lá Faz 700 e muitos E, pá, eu já dei aqui uma acelerada E está só com ela para entrar na autostrada E está um carro mesmo, mesmo, mesmo broto No entanto Todas as comodidades, o costume da BMW No Infotainment Até estamos aqui com os... Com os manómetros desportivos a mostrar Temos a direção muito levezinha Temos a suspensão adaptativa Que dá para meter nos modos de confort Para irmos aqui mesmo E com a suspensão em estilo banheira Modo Sport Mais ou menos mais comedido Para estarmos aqui sossegaditos E então Sport Plus Para se quisermos ficar Realmente ela fica bastante dura E se quisermos que isto fique uma viagem muito atribulada E que nos dê a cabo das costas É mesmo nesta definição que a deixamos Bom, bem, suspensões, tá Vamos pôr isto tudo em Sport Sport normal Sport agora para abrir as válvulas de escape Porque já estou farto de vos falar de curiosidades do carro Já conhecem todos o carro tão bem ou melhor do que eu Que ele já está por todo lado na internet Agora, como eu vos tinha dito O que eu queria referir Vim experimentar este carro a curiosidade 510 cavalos numa caixa manual Num chassi já conhecido por nós Que é muito bom para a brincadeira E estou tentado a um dia Quem sabe ir buscar um M4 para mim Para ser o meu próximo carro Portanto, fiquem por aí Fiquem por aí E quando chegamos a estradão Assim mais aberto Vamos, já volto a falar com vocês Pessoal, um bom flop Enganei-me no caminho Pronto, então vamos fazer Para o que a malta faz com os M's Que és divertido, não é? Estás pronto, cameraman? Sim Jesus Como mentido Estamos aqui no México Pessoal, o PR disse-me para eu trazer o M4 cá Que não chateia tanta gente E vamos agora aproveitar então Para ver o que é que é o M4 De 510 cavalos Caixa manual Meu Deus Tem uma pessoa a correr no meio da estrada Está tudo bem Faz todo sentido Mas vamos deixá-lo em paz E sujeito Não é o melhor sítio Oh, foi o homem que me obrigou A passar o traço contínuo, maltinha Para não o atropelar Não me chateiem Esquerda Aqui, ok Tem aqui uns altitos Mas o sujeito absorve mais ou menos o rio Deixa-me ter isto em Sport Blues A suspensão é muito dura Olha, que rica ideia de ir para aqui Sim senhora Não me mandes nenhuma fatura dos dispara-choques Que isto foi de pessoas de tão boa A direção Pá Pronto Eu no M4 Estive ontem a fazer um bocadinho de investigação Continua a ser a mesma direção Eletrónica Um tipo de direção que até começaram com este carro O feedback Não é o melhor O motor é muito videojogo É muito, muito filtrado Não se tem trato nenhum do que está a passar na estrada Agora O motor Então como está Tem aquele enchente de potência Como nós já O carro responde mesmo muito bem Tem muito binário As aceleradelas Aqui são uma coisa Muito rapidamente entramos para patamares superilegais Nós puxamos agora uma segunda Vou-vos mostrar Estão aqui ciclistas Puxamos uma segunda 51 52 54 Já estamos 4 km por hora Acima do limite de velocidade Isto é perigusíssimo Mas A caixa manual Realmente Finalmente trocou uma mudança em condições Quem não tinha trocadas Vê no carro Realmente torna É engraçado Não sei se Tendo eles Como já tive vários carros manuais E já estou um bocadinho farto da experiência No trânsito Estar aqui sempre a dar à perna Que a esquerda está muito forte Se adquirir este carro para mim Não ponderaria a caixa automática Porque depois vou usá-lo no dia-a-dia E até pronto Por toda a experiência Daquela caixa de ampla embreagem Digamos De passagem Que é uma maravilha Agora Claro que podemos fazer as dives E Carregar Passar para terceiro É top Isto está mesmo Cheio Olha Acho que vamos ter que ir ao teu circuito Isto Daqui a um bocado Levantamos o jogo Agora bem Agora estamos na Alemanha Olha pessoal Olhem ele ao trabalho Jesus Isto está Tanto Tanto só Isto não é Mano Desnecessário 2,30 Aqui na Alemanha É fixe Brincar da empate na Alemanha Já percebo o que é que os gajos lá Têm empate Diz? Como no México e no Alemanha Não tiro Isto anda rápido Não é Para vermos de gajo Olha a força disto a subir Meu Deus Ei o carro tem de uma força a subir Cuidado Chegamos aqui Sem querer A um sítio que não Oh pá Eu enganei-me E não dá para Não dá para seguir mais em frente Vamos só tratar então Aqui Vamos lá Vamos à nossa vida Pessoal vamos aqui numa zona Industrial abandonada Agora Em Fazer aqui um circuito Pronto pessoal Como devem imaginar Não ia ser eu a pessoa Que ia abusar mais no carro Portanto Espero que tenham aproveitado Deste momento pequenino Do proprietário E agora também Vou ter a minha chance De andar aqui no circuito Mas Mais sossegado Se quer comprar um para mim Não posso estar a pagar um aos outros E das aptidões Direita Esqueiro Vamos tratar aqui das aptidões dinâmicas Esqueiro Não dá para pagar o carro Não dá mesmo Não dá para pagar o carro Vamos lá. Estamos aqui com emoção a mais para eu falar, não estou a conseguir filmar alguma coisa. A caixa manual dá mesmo muito goza ao carro e assim ele está com mais potência. Vamos lá. 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 Olha agora. O carro já está com os travões bem queimados e nós andamos a puxar. Já passou a carrinha, já está tudo marcado. Aqui no México. Fechamos com aquela rotunda. Timo Rotundas. Vamos então pessoal. Equipa Rotunda. Eu espero que tenham gostado do M4. que eu gostei muito. Eu gostei muito. Se tiver dinheiro bom vou comprar. Tchau. Tchau. Não se pode ver matriculas. Está tapado. Agora bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Em relação à dinâmica do carro. No meio de tanta euforia. Espero ter passado também um bocadinho das diferenças do M4 para o M2. Apesar de não ser um carro stock e então não ser a melhor comparação possível. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Fiquei rendido ao M4. E fiquem para mais. Ponham gostos. Subscrevam e fiquem para mais um vídeo. Carrinho a fazer ruído. Espero que tenham ouvido. Um abraço a todos. Tchau.